Aqui ó, Arena Pernambuco Muito grande Muito grande no ilho Um gol de um lado, meio do campo E o outro canto Banco de reserva de um time ali E aqui o outro banco de reserva Tá aqui Tiago e João Olha a foto aqui do banco de reserva Tiago E aí Tiago, é legal ou não? E o campo é pequeno Grande As barras dos goleiros São grandes Fica um em um Pra tirar foto no banco de reserva Fica ali Tiago Depois vai João Olha a alegria dele Tá vendo João? Como é que é? Bora lá? Faz um Faz um legal rapidinho Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo?